Consegui que eu vou fazer a manhã de almoço. O quê? É piraminhão, tirei já pra descongelar. Maravilha, bate aqui. Estourou. Porra, ia comer um miojo. Porra, do miojo eu fui pra onde? Macarrão com frango. Tá bom, né? Tá ali. Carbozinho com uma proteína. Tá bom. Não fomos prejudicados. Respect! Porra, o cara não tem visão, mano! Por que está tão sério? A Kali é boa contra a Chaque, né? Joguei contra o Mono Chaque que vinha me engancar e eu virava nele e matava. Caralho, você é o bichão mesmo, hein? Sem man a Kali. Cara, na real que a Kali é roubada contra qualquer merda, assim. Tendo aquela fumaça ali, você não consegue bater nela, né, velho? Tem que esperar. Dá preguiça de matar a Kali. Eu tenho preguiça de matar a Kali. Cara, que arrombadinho, hein, velho? E no final das contas eu não peguei essa merda. Sorte no azar. Azar na sorte. E morreu, velho. Ainda bem que ele não tinha o socão, senão acho que eu morria. O CD do set é muito alto, por isso que eu tenho engage ali. Aquela vida ali, se ele tivesse todas as skills, ia ser solado. Mano, acho que eles me viram ali chegando na lenda. Acho não, né? Eles me viram. Caralho! Oh, essa Kali aí tá saindo muito mais útil que a Katarina, velho. Dá pra eu fazer Red, Double Golem e Cabot. Ah, mas tá dando uma pegada, viu? Esse vídeo aí. Eita, mano. Que jogo. Eita, mano. Que jogo. Eita, mano. Que jogo. Pena que morreu, hein? Pena que morreu. Mas a gente não tem ult. O Zed tá forte, a Kali tá forte. O joguinho tá meio pegado, hein, velho. Cara, não consigo jogar o jogo. Não tinha os tanques, velho. Puta merda. Como é que tinha Ward ali, velho? O cara veio chegando. Cara, essa Kali tá muito forte, cara. Olha a apresentação desse prato. Ó o louco. Ó, Shaq. Saladinha. Maravilha. Macarrão. Bonitão, hein? Chegou de bola. Valeu, amor. Também te amo, bebê. Obrigado. De verdade aqui, hein, rapaziada. Pera, não. Tá só aqui, velho. Ufa, que velho. Sabotiline, cara. É, no way, velho. Infelizmente o bot aí tá chapado de droga. Tirei o flash da X. Esqueci de falar pro time. Tirei meu t-com. Tirei meu t-com. Man, faith. Tirei meu t-com. Tirei meu t-com. Peraí meu t-com. Oh! É, dá uma máquina. Por que tão sério? Mãe de f***. Essa foi bonita, hein? Cara bom, jogador caro. Jogador caro. Jogador caro. Eu morri, morremos. Não, não é GG não. Responde a Kat. O que a Kat falou? Sim, eu faço. O cara vai assistir minha live. Já vou passar o AD. O AD da gringa paga bem. Mais 20. O cara me deu follow. Humilde. Obrigado pelo follow, Katerina. Você é louco, amassou os caras. Mano, virei os caras do aviso, rapaziada. É, hoje não. A Kade tentou, mas não conseguiu, né? Vamos lá. Por que está tão sério? Fala, Gabriel. Papo sério, como você costuma fazer? Essas sagas do Brunswick Challenge. De qual hora você chama difícil de passar? Oh, mano. Acho que era no comecinho. Tem que cair muito Smurf. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Fala as principais diferenças da América para o Brasil. Conversa pelo asfalto já, né? Então, parada que você consegue andar na rua sem medo de, né? Ser assaltado. Caralho, lancinha de papel, hein? Mano, eu não fiquei 30 minutos na fila, não, né? Para dar Remake. Ih, não deu para dar Remake se fuder. Caralho, não deu para dar Remake. Aí o outro cara falou. Diz o que você acha aí. Vai lançar curso nunca? Tô tentando pegar ferro. Tem tempo mais preciso de uma luz de alguém que sabe o que faz. Vocês comprariam um curso de como jogar de chaco como um deus? Vai pimpiventa? Com todos os segredos e artimanhas? Um valor simbólico aí de... Eu preciso definir? Eu não sei quanto de esforço e tempo vai me tomar. KKK, jamais. Então morre no prato aí. O cara investe em PC, monitor, começa o jogo e passa fome. É, eu das contas o curso vai ser o mais barato, né? Basta ver. Meu Deus, que internet é essa? As internets aqui dos Estados Unidos são ruins. Os caras só vendem download, velho. O pacote tem pouco upload. Eita, mas quando o peito é bom. Bad game. Exportar o azir aí, fé. Bom, pelo menos valeu a pena, né? Os 30 minutos. É a mesma coisa que a gente considerar. Que eu fiquei, em vez de 30 minutos na fila, eu fiquei 10 minutos na fila, tive um jogo de 30. Foi difícil e eu ganhei. A net dos Estados Unidos é podre assim. Como é que a internet é podre? Ela é boa e barata. Os caras vendem pouco upload, velho. Eu não sei porquê. Tipo, eles dão os pacotes de 200 MB de download. E tem... Tipo, aqui a gente tem 200 de download pra 10 de upload. Tipo, não sei porquê. Tipo, não sei porquê. Tipo, não sei porquê. Tipo, não sei porquê. Tipo, não sei porquê.